E vai morrer, e vai morrer, e vai morrer Esse ô alfa, aqui não tem ataque Eu vou te reduzir, meu parceiro Hoje a alfaiate, sabe por quê? Eu te esplanco, até amanhã cê é alfaiate Só que eu, te sou o Kingsman Tá vendo? Aqui você não entende Por quê? Um freestyle muito bom O ruim não compreende Daí é o cordão do Jaú Você perdeu, meu parceiro Eu te mando lá pra sul Lá pra sul, ou lá pra norte Hoje eu te esplanco, meu parceiro Aqui cê tá sem sorte, cê tá sem sorte Esse é o legado, tipo 007 Eu jogo o dado e você tá aniquilado Tá vendo? Aqui você não vai entender Porque o freestyle é muito bom Eu vim comparecer Você se ausentou Por isso que perdeu 007 Esse esquema que já é meu Direito de resposta Alfa na voz Vamo, 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 vamo E vai matar ou vai morrer E vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar E vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Me fala várias merda Eu não te livro Eu sou alfaiate Tipo a menina que roubava livros O bagulho aqui posta referência Você não entende Por que você não mantém essência E mano, eu não tô à toa Mateia não grita E ainda quer uma rima boa Na moral, foda-se Você é rima, foda-se Viva ganha de rima Alfa ganha de plateia O bagulho é seu Eu sou alcaseia Eu vou fazendo Faço um rap de favela E o bagulho Eu vou fazendo aqui Tipo um tiro de fuzil Hoje sua vida aqui Na moral Para de gritar Cê não tá vendo Que aqui cê tá atrapalhar A gente aqui quer batalhar Mas esse cara é franco É mais fácil conversar que você Que vai ser mais gastividade Pra mim me exaltar É isso aí Direito não Terminou, começa, né? Terminou, começa Alfa na voz Não é assim Achei o rimando A casa cai Eu tô rimando logo Com o parceirinho Com o meu pai O bagulho aqui Rimando na central Eu vou amassando Esse cara na final Não acima O bagulho eu me enganei É porque aqui Eu vou além Eu tô tipo sete além E hoje eu sou o universo infernal Eu vou sal Hoje nessa batalha Eu vou ser eu que passa mal E hoje Aqui eu sou fenomenal Aí Dei uma travada Mas eu vou voltar E adiante nessa batalha Eu vou te finalizar Direito de resposta Ruar Ruar na voz Vamos que vamos É que o Juan Faz aqui o incentivo Você ganhar da plateia É seu azar É batalhar comigo Tá vendo? Aí meu parceiro Ganhou da plateia Eu mando se foder Vocês suas ideias Sabe por quê? É sinergia Eu não mando eles se foder Eu mando eles em jogar energia Porque aqui é o conjunto A família do rap Aqui meu parceiro Tá tudo junto Sabe por quê? Eu sou soltido Fala mano Cara cala a boca O senhor é voz Eu predigo Não vai querer Calar Humano Sabe por quê? Meu força Aqui você tá engano Falou que não tem grito Por causa da plateia Só não vai ter grito Com as costas da cimeia Sabe por quê? Eu vou falar Tá vendo o grito que eu tirei Com a minha rima Se eu trouxar Oh rapaziada Vamos lá Vamos lá Tipo O atacante não faz gol Porque a torcida não grita Tá ligado? Tá no jogo É pra jogar filhão Barulho para o Alfa Barulho pro Juan Boa 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 Boa